Uh 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 Eu já tenho certeza que você já ouviu um conto De um garoto que é preguiça, uma honra E por muito tempo ele foi desprezar Mas tinha um sonho e não podia ficar parado E eu vou lutar por toda minha vida Nunca volto atrás, é o meu jeito Meu nome é Naruto Uzumaki Quem me foi selada raposa de nove casos Mesmo assim me tornarem Hokage Nunca volto atrás com a minha palavra Sempre fui desprezado, mas juro Pelo meu sangue e pela minha vida Que um dia criarem um futuro Onde a minha vila vai ser minha família Entrei pro time 7 Sasuke, Sakura e Kakashi Meu time a banana veste Na missão em combate Sasuke quase veio a morrer Meus companheiros preciso proteger Quem fica na cor é na minha mão Eu juro que não vou temer Eu não vou temer Oh yeah Naruto Uzumaki Eu já tenho certeza que você já ouviu um conto De um garoto que abriga em sua alma E por muito tempo ele foi desprezado Mas tinha um sonho E não podia ficar parado E eu vou lutar por toda minha vida Nunca voltar atrás Esse é o meu jeito ninja Não importa mais nada Sasuke Como o meu sonho poderia realizar Como eu poderia me tornar Hokage Sem nenhum amigo eu consigo salvar Por isso que por você eu vou lutar Mesmo que meu braço eu precise arrancar E não fiz sem bem que toda minha vila verá Quanto Hokage eu me tornar O mundo inteiro Vai conhecer o meu jeito ninja Uma lenda viva E mesmo que Kurama com seu ódio você tente me atacar Meu amigo eu juro Que eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu já tenho certeza que você já ouviu um conto De um garoto que abriga em sua alma E por muito tempo ele foi desprezado Mas tinha um sonho E não podia ficar parado E eu vou lutar por toda minha vida Nunca voltar atrás Esse é o meu jeito ninja Mais uma vez Te cercado Trazendo pra você Uhuh 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 Unas Trazing Uhuh Uhuh